Olha só a quantidade de água que está acumulando aqui, nesse ponto que a gente veio aqui ontem, na casa do Sr. José Euripis. Nossa equipe de reportagens entrou em contato com a superintendência de água e esgoto. E voltamos aqui exatamente na rua Cabriunas, aqui na casa do Sr. José Euripis, que tem inclusive uma garagem de automóveis. Aqui é a casa dele nesse portão vermelho. Ele não pode tirar a casa, nem colocar a carro para dentro ali, porque está todo cheio de água esse solo aqui. Lá na frente, Fabrício, mostra lá, choveu muito de ontem para hoje, olha só a quantidade de água e lama na rua. Olha que, ontem não tinha esse tamanho de buraco aqui não. Isso aqui foi com a chuva que caiu ontem à noite e na parte da manhã de hoje. Olha só, segundo informações do pessoal que trabalhou aqui, que fez a abertura dessa baleta, aproximadamente 3 metros e meio é a profundidade desse local. E ela vem justamente até essa rachadura aqui. Onde nós estamos aqui agora não há perigo de desabar, mas aqui nesse alinhamento já tem perigo. Quer dizer, eu vou atravessar o lado de lá, aqui já estou arriscando já, porque aqui debaixo tem água. Não é isso, Sr. José Euripis? Aqui eu já risquei, né? Aqui eu já risquei. Quer dizer que o senhor não pode jamais passar um carro aqui nesse local? Não tem condições. Porque senão desce tudo para baixo. Claro, não tem condições. Chega a época de pagar IPTU, tem que pagar. Se não pagar não, vai para ativa. Quando eu peguei isso aqui, estava tudo ativado. A água estava ativada, eu desativei. Pagou tudo? Agora está tudo quitado aí. Eu tenho tudo para mostrar. Tem outro processo que foi desativado aqui. Aí poder vir fazer uma porcaria dessa na minha porta, que eu não tenho prazer de sair. E se eu precisar de uma emergência aqui, Magrão? Para me sair a emergência aqui? Para fazer um socorro aqui? O que pode acontecer? O senhor faz negócio de automóveis aqui? Claro. Você não tem como tirar um carro para mostrar para o cliente? Não tem. Não tem como. Se eu vender um carro, que não tem como o carro sair. Se eu tiver de mostrar um carro para o cliente, não tem jeito de eu sair. Então isso aqui fica ruim para mim. O que está deixando o senhor IPTU mais chateado com toda a situação? Porque a matéria foi vinculada no programa Linha Dura e ninguém da SAI compareceu aqui para... Ninguém. Ninguém até agora. E o pessoal que fez o esgoto está lutando com eles para poder eles virem, virem, passam, mas não virem tomar a obrigação deles. É aquela equipe, inclusive, que está lá o Fabrício. Mostra o pessoal lá debaixo da árvore, né? Aguardando o posicionamento da superintendência de água e esgoto para ver o que pode ser feito aqui. E a tendência da situação aqui é só piorar, né, senhor IPTU? É, infelizmente... Só piorar. Se chover mais aqui vai só piorar, porque aqui vai afundar.